Fala, fala, galerinha! E aí, esse é só. Eu sou Norberto e esse é mais uma da Fonte Literária com a segunda parte do nosso Book Hall da Bienal 2018. Não teve como, tivemos que dividir mesmo, então quem não viu a primeira parte, a gente soltou ontem ontem, então vem lá, depois vem aqui ou então vem em qualquer ordem, tá tudo certo. Vamos começar, vamos continuar, no caso, com um hino. Hino da Bienal, hino da literatura jovem adulto 2018, publicado pela leitura global. Seria um hino a esse livro? Um milhão que nasce a lida de Victor Martins, a gente já leu esse livro. Já falamos sobre ele aqui no canal. Exatamente, a gente leu o e-book, mas a gente não poderia deixar de comprá-lo, né, pra ter físico. Victor, como sempre, um amor de pessoa, maravilhoso, fotografado, claro. Quem quer perder essa oportunidade. Ganhamos bótons maravilhosos também, global. Sério, de parabéns, meu Deus do céu. E ainda estavam muitos livros nos preços bons. Nossa, eles avançaram muito, é real. Outro livro que eu comprei lá foi um lançamento da Bienal, uma antologia de contos LGBT+, organizada por Tati Machado, que é o livro Orgulho do Discípulo, publicado pela rica editora. Aqui nesse livro a gente vai ter contos de oito autores sobre o tema LGBT e entre eles está o nosso amigo Rafael Ribeiro, o famoso bigode literário, que está voltando com os vídeos, né, atualmente, recentemente. Então acessa lá o canal dele também pra conhecer, a gente vai deixar aqui no box de descrição se você ainda não conhece. Eu já li o conto de Rafael e eu posso dizer, é um conto que passa uma mensagem muito legal no final das contas. todo mundo, inclusive, acho que deveria ler pra conhecer um pouquinho mais e pra meio que ficar, parar de ficar perdido às vezes nas coisas. Outro livro é este aqui, é um livro, uma vibe completamente diferente. Acho que é o livro Madama Boba Rei. É isso. Tudo bom. É de Muriel Barbary, A Elegância do Ouriço. Esse aqui é, deixa eu ver aqui, não lembro nem o que é, mas é tipo, tem a ver com uma mulher e uma criança. Que essa menina tem tipo, não sei, tendência suicida, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não tem nada a ver. E dando a sinopse errada, como eu já fiz aqui nesse canal recentemente. Mas enfim, vamos lá procurar a sinopse na internet. E eu comprei porque eu ouvi falarem muito bem, tava na minha mochila já há muito tempo, porque eu achei barato nos cebos, obviamente, né? Tava 10, 15 reais, sei lá. E nunca. Não sei se vocês estão quase sabendo, mas todos os livros que eu falei até agora foram nacionais, porque eu só comprei livros nacionais. Teve o mimo de Vitor Almeida, brigada de novo, amigo. Mas eu estava na casa de Bruna, como eu comentei no vídeo passado, e ela me deu este livro, Leve Me Com Você, de Catarina Ryan Hyde. E ela tinha duplicado, e eu achei bonito, e ela, ai, amiga, pode ficar, não sei o que. Amei, obrigada, Bruna. Foi o único livro, tipo, internacional que eu trouxe, de São Paulo, porém... Arrasou. Arrasei muito, né? Porque essa edição tá lindíssima. Algumas pessoas não gostam dessa capa, porém eu amo. É meio dark, né? Meio sombria. Eu não sei se tem a ver com a história, eu acho que as pessoas não gostam por causa disso, na verdade. Mas eu gosto, amo essa recomendação de cores, tipo, vou te ver, eu adoro. Eu não posso me mirar do que seja, mas achei bonito. É, é legal a história, tu sabe o que eu vou dizer? Posso dizer? Sem escolha. Tá, tem um homem que vai viajar, ele quer viajar com um filho, só que ele não pode. Aí quando ele tá viajando, ele encontra pra uma cabana, na cabana tem um senhor, que ele tem dois filhos. Aí o senhor faz, não, eu preciso fazer não sei o que, não tenho com quem deixar meus filhos, então pega meus filhos, aí o senhor pega os dois filhos do cara e vai passear com eles. Vai fazer uma tour no trailer, pelas florestas e tudo mais, é, tipo isso. Ele aprendendo com as crianças, as crianças em cima, essas coisas. Achei, achei, ok, então, achei top. Amei, me lembrou aquele, o Capitão Fantástico, tipo, essa vibe de trailer que ia nascer, sabe? Mas não sei se tem a ver. Mas deve ser bom, né, gente? Passado, bonito. As Coisas Que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriquez, é um livro que eu não faço ideia do que se trata. Mas tem essa capa misteriosa, com essa boca quebrada, aqui embaixo de preto e branco, e os fogos subindo. E é isso, é basicamente isso que eu tenho a falar sobre essa edição aqui. Eu não lembro, eu nunca lembro quem falou sobre esse livro no YouTube, só que eu vejo, aí tipo, gravo mais ou menos o título e a capa, enfim, vai, eu quero esse livro, mas não sei por quê. Porque eu não lembro. Sempre rola. Não lembro a história, não lembro quase nada. Não jogo também. E outro que eu comprei lá no Estado da Editora Intrínseca, que inclusive, como sempre, né, tem prenses maravilhosos. Esse ano eles se superaram, porque tem um livro a dois reais, a cinco e a nove. Esse aqui eu acho que foi cinco ou foi nove, não lembro. Usam nossas chamas, não faço ideia do que seja, só comer porque tava barato. Sou desses, cinco reais, eleito o melhor livro de várias horas, não sei o quê. Não, mas a gente leu o sinopse e eu lembro que a gente gostou. Eu só não lembro o que era, mas eu lembro que a gente gostou. É, e tem, 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 tipo, as pessoas falando bem aqui atrás. Ah, olha o que eu percebi. As coisas que perdemos no fogo e usam nossas chamas. Ah, meu Deus. É um sinal se no fogo, tá? Agora eu quero saber se não é. Como falamos, Intrínseca estava de parabéns, porque comprou uma surpreendente de Maurício Gomide por cinco reais, cinco copinhos. E assim, esse é um livro que tava na minha wishlist há muito tempo. Tava tanto tempo que eu nem lembrava. Mas eu fui reler a sinopse e lembrei que eu queria ler esse livro há muito tempo. Quem pegou esse livro foi Thalita, do Thalitando. Ela ama Maurício Gomide. Ela ama esse livro. Ela amou encontrar Maurício Gomide. Exatamente, a gente encontrou Maurício Gomide por acaso na BNAU umas duas vezes. E ele foi, gente, vocês não estão entendendo. Então ele foi um amor com a gente, sério. Foi, eu penso. Que pessoa sensacional. Parabéns. Levei esse livro, assim, comprei esse livro pra ele autografar. Aí aconteceu um pequeno problema, que eu deixei no Airbnb esse livro. Porém, aproveitei a viagem, já que ele estava por perto, e comprei um novo livro dele, que é Todo o Tempo do Mundo. Que é justamente, tem uma questão de uma viagem no tempo aí. Pelo que ele falou, é o protagonista, quando ele, se não me engano, quando ele tem, tipo, uma alegria muito grande ou ele fica muito triste. Aí ele vai e volta no tempo. Então, amei. Talvez amei. Sério, parece sensacional. Um Brasil diferente, amei. Não conheço a escrita de Maurício ainda. Porém, eu já estou indo com uma expectativa bastante elevada, porque a Thalita falou muito bem, e ele pareceu ser uma pessoa maravilhosa. Acho que você só não fala bem, né? É, ele super bateu um papo com a gente, tirou foto, enfim, autografou. Sério, ele foi muito, muito, muito querido. Real oficial. E agora, passando bem rapidinho para os livros que eu comentei no Instagram, nos stories, que eu fui no Sebo. Troquei dez livros aqui por sete livros, que nem todos eu queria há muito tempo. Aliás, quase nenhum, na verdade, só um eu queria há muito tempo. Que era esse aqui, ó. Os Garotos Corvos, de Maxi Fari. Eu já tive esse livro, vendi, porque, enfim, não estava lendo. Só que aí, quando eu cheguei lá, tinha os quatro, minha gente. Todos bons. Os quatro livros da série, aí eu resolvi trazer, né? O quê? De graça, só trocando livro por livro. Livro novo, mas também tô dentro. Trouxe os quatro livros dessa série, dos Garotos Corvos, que é uma fantasia muito louca, e não sei do que se trata, tem uma coisa que convê com bruxa e com... Tem, é bem doido. É, e fundos e tal. Eu já leio também. Cadáveres e tal. É porque tu é bem rouqueira também. Outros livros que eu trouxe pra lá, pô... Vou até ajudando aqui, porque a gente tem... Foi esse aqui, ó. Esses dois livros aqui, não são necessariamente continuação, na reação meu, que é uma continuação, do mesmo autor, Klaas Ostergren, que é um autor sueco, e esse aqui tem avaliações muito boas, esse aqui nem tanto, que é o segundo e é bem maior. Mas, enfim, as bombadas dele ficam tão bonitas, mas tanto que eu resolvi trazer um de dois pra casa, porque eu sou desse. Mas tem a ver com... O nome protagonista é Klaas, eu não sei se é história real, ou se é história baseada na vida dele, mas tem a ver com máfia, com coisas ilícitas, essas coisas assim, sabe? Parece um mistério. E, além desse, tem um livro que eu tô mais... Na verdade, eu acho que eu tô mais empolgado pra ler, dentre esses todos, que é As Cordas Mágicas, de Mitch Albom. Mitch Albom, pra quem não sabe, é o autor de As 5 Pessoas Que Você Encontra no Céu, um dos livros mais maravilhosos que eu já li de toda a minha vida, né? De todos nós que já lemos aqui. Maravilhoso, lêam e não lêam. É isso aí. Esta fábula sobre o poder da música é arrebatadora como uma bela melodia. Já vi que eu vou chorar? Provavelmente. Talvez sim. O que não seria uma dificuldade, porque eu tô chorando bastante, ultimamente. Esses foram, então, né... Deixa eu subir aqui os livros que a gente trouxe. Eu sou uma pessoa muito objetiva, né, gente? E eu aqui, eu sou... Quatro livrinhos aqui, né? Nem cabe na tela. Se você, né, se interessou por esses livros, vai ter um link aqui no box de descrição que você pode comprar esses e qualquer outro livro que você quiser na sua vida. Não esquece de deixar seu like, assistir a primeira parte do Book Rock, que já saiu aqui no canal ontem e ontem, só lembrando, vai estar aqui nos cards e aqui no box de descrição também. Se inscreve se ainda não for inscrito. Fica ligado em tudo o que tá rolando aqui na Eléfica do Literário. E valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!